Olha, ontem nós mostramos o caso da Verônica, moradora da cidade de Ubiratã, ela que foi encontrada morta ontem à tarde, perdeu o marido no ano passado, ela saiu com a caminhonete na noite anterior, a caminhonete ainda não foi localizada. A Verônica é essa mulher aqui, mãe de duas filhas, bastante conhecida na cidade de Ubiratã, ainda é um mistério e a princípio o caso é tratado como latrocina. A caminhonete que ela estava usando, uma S10 de cor clara, ainda não foi localizada, viu? O corpo dela foi localizado em uma via urbana da cidade, ao lado dessa rua, nós conversamos com o delegado que está à frente do caso, hoje nossa equipe está acompanhando, ele disse que ainda não tem novidade, mas estão realizando diligências, até o momento ninguém foi preso, eles estão divulgando muitas informações para não atrapalhar as investigações, qualquer novidade, ele disse que vai comunicar a nossa equipe, fazer uma coletiva de imprensa também e nós seguimos acompanhando de perto esse caso. Revoltante, mulher, trabalhadora, mãe de família, morta dessa forma brutal. Lembrando, casos tratados até o momento como uma suposta situação de latrocínio, mas de concreto, nada confirmado, tá? Quarenta e...